Música 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 Outro microgravador do Nero Música Não sei se quero ouvir isto Música Porra Isto é que é dedicação ao serviço Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Ok. Cá vamos nós. Outro microgravador do Nero. Não sei se quero ouvir isto. 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 Parece que o Aaron Mike tinha razão. Ainda temos muitos turistas a vir da Califórnia. Só que estes têm mais fome e não são tão esquisitos com a comida. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outro gravador do Nero. O que é que aconteceu aqui? Outro gravador do Nero. 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 Oh, Brian, encontrei o teu último homem. Na ideia diz, Cooper. Entendido-se. Oh, não! Espera, ainda está vivo. Calma. Ei, meu, Cooper, Cooper. Ei, 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 calma, calma. Vou tirar-te daqui, ok? Cooper! Cooper, responde! Lamento, correu-te de mal. Morreram todos. Anda lá. O que é que se passa? Dica-lhe! Cooper! Tenha as pernas partidas. Espera, fica com ele. Vou mandar outra equipa. Não, não, eu. O meu fato feito, lhe nem ficado. Não me vou safar. Deixa-me falar com a Janet. Chamei a Janet já! Cooper, por que é que te fez isto? O que é que aconteceu? Era tão rápido. Não ouvi-a aproximar-te-se. Estás a dizer-me que foi um frico que fez isto tudo? Caçador. O caçador. Cooper, Cooper, que estás aí? Jane. Estou aqui. Estou. Não acredito. Pensei que não ia ouvir a tua voz. Outra vez. Nós vamos tirar-te daí. Estás a ouvir? Cooper. 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 No. Não. Jane, vamos. Guarga-me. Guarga-me. Irene, é daqui aí. Morreu. Entendido. O brander, mira. Caçador. É daqui aí. Então caia que eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Mais prémios. Mais prémios. Mais prémios. Mais prémios. Outro injetor do Nero. Boa. Vai estar na concentração. Agora. Mais prémios. 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 Mais prémios.